No baile da Vila City, no baile da Vila City, professor Vincinaná No Pantanal, é bebo, moleque, é creia do mototeiro Convoca a novinha lá do São José, compra uma corretilha Vamengo, se eu te pedi você bota Rob, se eu te pedi você bota PH, se eu te pedi você bota Tabarola, se eu te pedi você bota Pula, pula, se eu te pedi você bota Porradeiro na minha xereca, aqui no pão com tu corola Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê No baile da Vila City, no baile da Vila City, professor Vincinaná Tchato, 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 tchato Com, com, moleque, o Pantanal, é bebo, moleque, é creia do mototeiro Então vai, então vai Comvoca a novinha lá do São José, compra uma corretilha Compre uma novinha lá do Pantanal Flamengo, se eu te pedir você bota Robin, se eu te pedir você bota PH, se eu te pedir você bota Davarola, se eu te pedir você bota Pula, pula, se eu te pedir você bota Porradeiro na minha xereca, aqui no pão com o corola Esse, 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 esse é o dois pé do dedê Pula, 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 p